Acabou a Copa do Brasil, acabou a Libertadores. O Atlético só tem mais uma competição até o fim da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. E nesse dia pós-eliminação na Libertadores, eu tenho tentado entender qual é o termômetro da torcida em relação ao Campeonato Brasileiro. E, cara, eu vou ser bem sincero que eu fiquei bem surpreendido positivamente. Porque na minha cabeça a torcida, ela ia meio que abandonar o Campeonato Brasileiro também. E ia falar, pô, não, agora foda-se, acabou a temporada e tal. Mas eu vi um movimento muito contrário. Eu vi um movimento muito mais voltado pro... Beleza, agora só tem o Campeonato Brasileiro. A gente vai pra cima no Campeonato Brasileiro, meu irmão. A gente vai lutar pelo Campeonato Brasileiro. Ah, o Botafogo tem sei lá quantos pontos na frente do Atlético. Mas beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar ganhar o máximo de jogos possível no Campeonato Brasileiro. E, a partir disso, a gente vê aonde a gente consegue chegar. E, cara, eu acho que é exatamente isso que o Atlético tem que fazer. E eu acho que isso diz muito sobre a mentalidade vencedora que o clube, ele vem adquirindo e vem passando ao seu torcedor. O Atlético tem 20 jogos. Dois jogos contra o Cuiabá. E enfrenta as outras 18 equipes do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos em casa, outros jogos fora de casa. Cara, se o Atlético não vencer pelo menos a metade, vai ser também um fracasso no Campeonato Brasileiro. E, cara, vencer a metade é piso, tá? É o mínimo. É o mínimo. O Atlético vai enfrentar duas vezes o Cuiabá. O Atlético vai enfrentar Vasco na Arena da Baixada. O Atlético enfrenta Santos na Arena da Baixada. O Atlético enfrenta Goiás. O Atlético enfrenta Coritiba. O Atlético enfrenta, enfim, Corinthians. O Atlético enfrenta vários times que ele é melhor. E eu até fui perguntar pra uma pessoa que trabalha no clube. Cara, faz muita diferença estar em uma competição só? Aí ele falou, faz. Porque a atenção fica em uma competição só. Tempo pra trabalhar é específico pra competição. E uma intenção de dar a resposta dos jogadores. Isso me norteou muito pra entender o que esperar nesse cenário, né? Primeiro de tudo, é o tempo pra trabalhar. Algo que a gente sabe que é raro no futebol brasileiro. Que o Atlético, ele teve pouco nas últimas temporadas. O Atlético foi um clube que sempre se dividiu em relação ao Campeonato Brasileiro e as Copas. Eu acho que, assim, desde 2020, a primeira temporada que a gente tem, basicamente, a reta final toda de competição só voltada ao Campeonato Brasileiro. Em 2020, a gente foi eliminado pelo Flamengo e pelo River, Copa do Brasil e Libertadores. E deu pra recuperar no Campeonato Brasileiro. O Atlético fez um Campeonato Brasileiro excelente no segundo turno. Com um elenco muito mais fraco que o atual. O Atlético, ele chegou em quarto no retorno. Então, assim, é um pensamento que, pô, se aquele elenco chegou em quarto, com o Richard, com o Canezinho, com o Cadu, com o Kaiser, com, enfim, Jonathan Velho. Porque esse não pode chegar, sabe? Então, acho que é uma lembrança positiva que a gente pode vir a ter, mano. Eu acho que é uma lembrança positiva que a gente pode vir a ter. E, óbvio, o tempo pra trabalhar, pra evoluir uma ideia que ela ainda é imatura, né? Porque muito se fala do Wesley, e eu bati muito na tecla do Wesley nos últimos tempos, que o modelo que o Wesley, ele quer implementar ao Atlético, ele é um modelo mais complexo do que do Filipão, do Turro, do Valberto, enfim. É um modelo que precisa de mais complexo entendimento dos jogadores, porque é um modelo mais complexo. Então, quanto mais você tiver ali essa capacidade de trabalhar, de treinar, melhor pra você chegar até os resultados, sabe? E, assim, querendo ou não, vários clubes também só tem o Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro. Você vai ter poucos times divididos agora nessa reta final. Quem tá dividido, né? Libertadores, Inter, Fluminense, Flamengo. Aí você vai ter Palmeiras ou Atlético Mineiro. Um vai cair, um vai seguir. Provavelmente Palmeiras tem tudo pra seguir, né? Aí você ainda tem na Sul-Americana. O Botafogo tá na Sul-Americana. São Paulo pode cair aí na Sul-Americana. Santos caiu da Sul-Americana, não tá mais, Bragantinho, enfim. Você tem pelo menos ali 12 clubes voltados só ao Campeonato Brasileiro, gente que tá na parte de cima da tabela. Então, assim, você trabalha a semana inteira específica pra aquele jogo. Você descansa mais, você treina mais, você tá mais focado naquela situação. Então, assim, os argumentos pra gente acreditar que o Atlético tem tudo pra fazer um grande retorno estão aí, sabe? E acho que também, talvez, o principal argumento seja vergonha na cara. E a gente vai falar sobre essa vergonha na cara. Mas antes eu preciso lembrar que a KTO é a nossa patrocinadora, a melhor casa de apostas no Brasil. Entra lá, kto.com. Muito fácil, só jogar no Google KTO que você já vai ser destinado ao site ou apontar seu celular pro QR Code na tela pra você se divertir apostando nos mais diversos esportes. E quem gosta de uma Premier League como eu, quem gosta de campeonato internacional como eu, vai curtir bastante, né? Porque vai poder se divertir, botar uma graninha ali no site. O Ajax é um time que gera muito dinheiro porque é bem dominante lá na Holanda. Então, assim, tô animado pra volta dos campeonatos internacionais na KTO. E lembrando que utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus. Esse elenco tem que ter vergonha na cara, bicho. Esse elenco tem que ter vergonha na cara. Assim, não tô pedindo muito. Eu sempre defini como um elenco compromissado, eu sempre defini como um elenco ambicioso. Mas o que eles fizeram contra o Bolívar foi o contrário. Ah, mas fora o Wesley, bláblá, blá, 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 tudo bem. Eu não vejo nenhum problema da torcida querer a cabeça de um treinador que fez a gente cair de duas competições e não diretamente. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse debate. Eu só acho que os jogadores, eles têm responsabilidade. É muito importante a gente botar na conta do treinador, se realmente vocês acharem que o treinador, ele é um dos motivos. Mas, cara, quem tá dentro de campo é os jogadores. A postura desses jogadores, cara Ela foi muito, muito, muito aquém no jogo decisivo contra o Bolívar Parecia que tava ganho e que eles iam fazer o terceiro gol na hora que eles quisessem E olha que o Atlético ele construiu pra isso Olha que o Atlético ele teve ali uma, duas, três oportunidades No mínimo pra fazer o terceiro gol Não fez? Falta de concentração, falta de competitividade Falta de noção do tamanho daquele jogo Aí eu já não sei, existem vários critérios pra se definir Mas o que eu quero dizer é, beleza, foi eliminado É responsabilidade dos caras também E internamente eles assumiram essa responsabilidade Internamente eles entenderam o que eles também deixaram a desejar Não dá pra botar só na conta do Wesley, sabe? E a partir do momento que eles entendem que eles deixaram a desejar Cara, assim, é muito simples Correr atrás desses 20 jogos, são 20 finais Vocês acham que o Atlético não tá no mata-mata? O Atlético tem 20 finais Cada vitória é a construção de uma grande campanha Que a gente ainda pode fazer no Campeonato Brasileiro O papo de, ah, a temporada terminou Eu vou bater de frente com todo mundo que vier meter esse papo De, ah, a temporada terminou A temporada terminou é o cacete A temporada terminou Nada Tem muita coisa em jogo ainda, cara A classificação pra próxima é Libertadores Quanto tempo o Atlético não fica no G4, bicho? Desde 2013? Premiação A gente perdeu uma grana em premiação Então quanto mais a gente ficar na parte de cima da tabela É mais dinheiro que tá entrando Sabe? E assim, é um time que tá sendo montado pensando no centenário também Entrada do Zappelli no time, entrada do Kaká no time Um Canóbio cada vez melhor Um Christian virando um protagonista dessa equipe A gente vai perder o Vitor Roque A gente pode perder o Bento Mas é um Atlético que tem que fazer a roda girar, bicho Tem que fazer a roda girar Ah, se do meio pra frente tiver que ser Eric, Fernandinho, Christian, Canóbio, Zappelli e Pablo, o que seja Se for essa missão do Atlético se reconstruir, ser o Vitor Roque Beleza, mas vamos pra frente A gente ainda tem muita qualidade Agora só precisa Com o tempo Agora só precisa Com uma competição Agora só precisa Com a cobrança nessa competição Dar a resposta O Atlético Deve algumas respostas nessa temporada Por isso ele tem 20 oportunidades Por isso ele tem 20 finais Por isso ele tem 20 chances De fazer com que 2023 não seja um fracasso Até agora é Até esse momento 2023 É um ano Muito abaixo De todas as pretensões do clube Dá pra fazer essa história virar? Dá Mas até agora É realmente decepcionante A gente precisa Deixar isso bem claro Deixar isso bem claro Deixar isso bem claro